Uma equipa que devemos estar à espera de tudo, como é óbvio, uma equipa que tem bons jogadores, tem jogadores que jogam nas melhores equipas da Europa e nós vamos estar preparados para isso. Os golos acho que não interessam muito, estamos mais focados em fazer o que nós temos para fazer e melhorar o que não temos muito bem no jogo passado. Não olhamos muito para a equipe adversária ainda, estamos a olhar para o jogo que fizemos anterior, tentar melhorar o que não tivemos muito bem, acho que isso é o mais importante para nós, melhorar o que não tivemos muito bem e depois tentar fazer o que fizemos bem ainda melhor e para estarmos melhor preparados para o jogo que aí vem. Claro que dá força à equipa, claro que estamos mais confiantes depois desta vitória. Como é óbvio, não queríamos ir a penaltis, mas conseguimos ganhar o jogo e claro que dá força, todos estamos motivados para o jogo, é um jogo grande, um jogo que queremos dar muitas alegrias e acho que vamos fazer tudo para que isso aconteça, é o mais importante. O treinador não perguntou nada, acho que é ninguém, porque acho que tem uma equipa técnica competente para poder analisar bem a equipa adversária, mas tudo o que for possível ajudar, nós estamos aqui para ajudar, como é óbvio. Oh, o jogo. Oh, é o jogo grande? Oh, o jogo grande? O que é isso?